Boa tarde a todos. Hoje finalizaremos a 15ª edição da Primavera de Museus, realizada pelo Museu Regional do Norte de Minas. Na nossa programação, temos a apresentação da Companhia de Danças para Folclórica Saruê, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, e esse projeto tem a minha coordenação. Para a apresentação de hoje, faremos um recorte de um espetáculo que foi apresentado em comemoração aos 15 anos do projeto. Foi o espetáculo do Boi Bumbá de Parintins. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. Ela vem chegando, cheia de graça, trazendo alegria por de paz, mandando a sombrinha no céu de beleza, mandou pra você. Caprichosa parceira, fazendo carinho, teu boi amado, estrela angelical. Caprichosa parceira, fazendo carinho, teu boi amado, estrela angelical. É a figura de um anjo a mais linda do lugar Peste o corpo na dança, entra na dança É a figura de um anjo a mais linda do lugar Pa-pa-pa-parapará, cia-zinha Pa-pa-pa-parapará, cia-zinha chegou Ela vem chegando, cheia de graças Atrasa e com alegria, por onde passa Mudando a sombrinha, o céu de beleza Canto pra você, caprichosa parceira Fazendo carinho no teu boi Amado estrela angelica Foi caprichoso, meu amor O chão da fazenda Traz linda, cia-zinha Na dança, dança O meu boi brinca Menina, tua beleza me encanta Tem o brilho das estrelas e a lua pra te amar Peste o corpo na dança Entra na dança, dança, girando Balaceia, cia-zinha É a figura de um anjo a mais linda do lugar Peste o corpo na dança Entra na dança, dança, girando Balaceia, cia-zinha É a figura de um anjo a mais linda do lugar Mexe o corpo na dança Entra na dança, dança, girando Balaceia, cia-zinha É a figura de um anjo a mais linda do lugar Mexe o corpo na dança Entra na dança, dança, girando Balaceia, cia-zinha É a figura de um anjo a mais linda do lugar Cali é a figura de um anjo a mais linda do lugar Didi Wh 36, girando Onde é a figura de um anjo a mais linda do lugar Tens a beleza de todas as flores Exala um perfume divinal Sempre sorrindo, conquista, amores Do seu jeito meio angelical Mas seu coração esconde uma paixão Pelo boi mais bonito do seu curral É um boi campeão de raça e tradição Ciazinha, declão, amor, amor do polvão Tira a sombrinha no ar Faz a galera encarnada se apaixonar Gira a sombrinha no ar Ciazinha do meu pão Eu quero te amar Gira a sombrinha no ar Faz a galera encarnada se apaixonar Gira a sombrinha no ar Ciazinha do meu pão Eu quero te amar Tens a beleza de todas as flores Exala um perfume divinal Sempre sorrindo, conquista, amores Com seu jeito meio angelical Mas seu coração esconde uma paixão Pelo boi mais bonito do seu curral É um boi campeão É um boi campeão de raça e tradição Ciazinha, declão, amor, amor, amor do polvão Gira a sombrinha no ar Gira a sombrinha no ar Ciazinha do meu pão Faça a galera encarnada se apaixonar Tira a sombrinha no ar Ciazinha do meu pão Zinha do meu pão Eu quero te amar Gira a sombrinha no ar Gira a sombrinha no ar Passa a galera encarnada se apaixonar Gira a sombria no ar Gira a sombria no ar Gira a sombria no meu pai Eu quero te amar Gira a sombria no ar Agitando-me a galera Tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto Bato palminhas pro bumbá Cunha a moça mais bela Vai te encantar Vem suas letras com seus cantos Tenha floresta com seus encantos Fazer com seu rituá Já vai começar Eiá, eiá Lá, 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 lá Eiá, eiá É festa de bumbumá Entra na dança É festa de bumbumá Amores estão zoando Anunciando festa de bumbum Guerreiros se preparando Arcos e flechas pra quem irá As brilhas da grande festa Caras pintadas e tudo lá Guerreiros se agitando Minha galera Tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto Bato palminhas pro bumbum Cunha a moça mais bela Vai te encantar Vem suas letras com seus cantos Tenha floresta com seus encantos Fazer com seu ritual Já vai começar Eiá, eiá É festa de bumbumá É festa de bumbumá Entra na dança É festa de bumbumá 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 É festa de bumbumá